A Guardação Especial de Sara atendeu uma situação, uma ocorrência lamentável durante o horário próximo ao meio-dia deste domingo. Trata-se de uma situação, em princípio, de abandono de incapaz. O fato é que um homem de pouco mais de 50 anos de idade relatou para os policiais que foi abandonado, foi deixado por familiares. Sem comida, sem água e estava inclusive com algumas lesões. Não se sabe exatamente decorrentes do que, mas um fato bastante curioso, negativamente. E o Major Inácio, que é o subcomandante aqui da Guardação Especial de Sara, está conosco aqui no programa, Major, para falar um pouco sobre essa situação, ou seja, de que forma a viatura chegou até lá. Foi no Antônio Lima? Isso, o fato ocorreu no bairro Antônio Lima, aqui no município de Sara. A ligação chegou através da central de emergência e que a gente, imediatamente, deslocou uma viatura para essa localidade para localizar essa pessoa que havia sido, a princípio, abandonada por seus familiares. Em Rondas, a guarnição localizou o cidadão, esse senhor com um pouco mais de 50 anos, e ali constatou a questão da falta de higiene que se apresentava, algumas lesões nas pernas, lesões essas que já parece que já tinha algum tempo já no seu corpo. E, imediatamente, fez a sua abordagem, a sua entrevista a esse senhor, que apresentava uma dificuldade na fala, a decorrência dessa dificuldade, a princípio a gente não sabe, né? Mas, imediatamente, foi acionado o corpo de bombeiro, para dar os primeiros atendimentos a esse senhor, e conduzido ao hospital aqui do município, onde já se prontificou o acionamento da assistência social do município para atender esse cidadão. Quando acontece uma situação desse tipo, ela sempre chama atenção, ela toca também, né? Porque, diante de uma dificuldade como essa, o próprio policial, enquanto, obviamente, o ser do Estado que está ali desempenhando a sua função, também tem os sentimentos e, naturalmente, quando se depara com situações como essa, chama atenção. Sim, sim, com certeza, até porque tem esse lado emotivo, né, dessa ocorrência, desse fato, porque, para esse princípio, todos têm um pai, têm um irmão, têm um familiar, e a situação de abandono, ela toca, de fato, qualquer ser humano, né? Então, as nossas condições, sim, imbuídas desse sentimento e com a preocupação de prestar um serviço, se empiou ainda mais para solucionar essa situação e dar uma condução mais digna para esse senhor aqui que estava aí perambulando pela cidade. Obrigado, Major Inácio. Então, foi na Rua das Tulipas que isso aconteceu no bairro Loteamento Antônio Lima, aqui no município de Sara, né? E, como disse o Major, né, como contou, a polícia recebeu informação de que esse homem estava abandonado, estava até com algumas lesões, sem higiene, sem água, sem comida, disse que foi, sim, deixado por familiares, não especificou que familiares, mas que ele está em situação, por mais de não ter nem 60 anos ainda, mas estava em situação de incapaz. Então, como disse o Major, chamaram bombeiros, bombeiros levaram para o Hospital São Donato, no Hospital São Donato ele recebeu a visita da assistência social da Prefeitura, que deu o encaminhamento devido. A nossa reportagem tentou localizar esse senhor para tentar, né, ter mais detalhes, mas até o fechamento dessa reportagem ainda não tínhamos conseguido, até para sabermos qual o encaminhamento a partir de agora com ele. Nós vamos tentar saber, com certeza, né, até porque ele estava numa situação lamentável. E, claro, se for possível, a gente faz alguma coisa para ajudar ele também.